Abertura Embaçando ela, rocando na vivela O pau torando e eu pegando ela O pau torando dentro da raioz É o LB no toque do chão No toque do chão No Miminuquit, tá? No Miminuquit, tá? No Miminuquit, tá? O LB de cidade de interior Hoje nós não tá bom não, tá o mel Só copa unhas vodká de sabor E as pervas só de filé e chapéu Ailucão, o Solzão e o Sufilme pretão E elas na carroceria bate a bunda no chão Ailucão e o Solzão e o Sufilme pretão É o LB no toque do chão No toque do chão O LB no toque do chão No... É o LB no toque do chão No toque do chão No... No...